Atenção mamãe, nem pense em fazer o seu enxoval sem antes passar aqui pela passo a passo. Bebe passo a passo porque tem tudo o que você precisa e duas coisas importantíssimas. Forma de pagamento, eu sei que a mamãe procura, não é Zinha? Isso, acima de R$ 100 nós dividimos em quatro vezes, sem juros nos cartões Visa ou Mastercard. Agora, se você vem de segunda a sexta, ainda tem uma promoção especial na forma de pagamento. Dá uma ligadinha. Que legal, e aí eu já sei, ah, não tenho quem me leve. Tem a perua que vem buscar. Não tem desculpa não, quer vir de carro? Tem muitos estacionamentos aqui na região, ou seja, sem desculpas pra você vir aqui comprar o seu enxoval. A linha Prematuro tem também, pode vir aqueles bem quentinhos. A linha Gestante também pode comprar tudo pro nenê e pra você, porque com essa forma de pagamento, vai levar tudo. Quer ver só? Vem cá dar uma olhada. Aqui você tem as calças quentinhas. A calcinha de moletom tá saindo a R$ 1,90, eu tenho nos tamanhos 2, 3 e 4. E aqui os bores. O conjunto bore tá saindo a R$ 3,90. É o bore mais a calcinha, eu tenho até o extra G. Tá certo, e aqui você tem os macacões. O macacão em malha tá saindo a R$ 4,90. Olha esse precinho, com essa forma de pagamento, bem gostoso. Olha, gente, essa toquinha aqui é show de bola, muito procurada. Ela é em plush, é 100% anti-alérgica, forrada e tá saindo a R$ 4,90. Super quentinho. E quem que é o bore mais quentinho aqui em outros tecidos? Isso, nós temos vários conjuntos bores em tecidos bem quentinhos. E não é só isso não, você já conhece a linha, a coleção deles aqui, maravilhosa pra criança mais velha, de até que idade você tem aqui? Isso, até 4 anos. Tá certo, então vem buscar porque tá realmente tudo muito bonito. De segunda a sábado das 9 às 17, domingo não tão abrindo. Rua General Flores, 164. Telefone é difícil. R$ 33,38. R$ 1.000. R$ 33,38. R$ 1.000. É baby passo a passo.